E a gente começa o Jornal do Estado com um caso raro na medicina mundial. Olha, médicos sergipanos do Hospital de Urgências de Sergipe e da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes realizaram parto em gestante com morte encefálica. No Brasil existem relatos de quatro casos. E mais, os órgãos da jovem vão salvar outras vidas. Uma verdadeira operação precisou ser montada para transferir o corpo de Cauane Ludmila Dionísio Santos do Hospital de Urgências de Sergipe para a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. A paciente foi internada no dia 17 de abril, depois de ter sido atingida por um tiro na cabeça em um crime classificado pela polícia como uma tentativa de triplo homicídio. No bairro Lamarão, zona norte de Aracaju, Cauane tinha 20 anos e estava grávida de 22. duas semanas. Os esforços para salvar a vida da mãe foram em vão. Cinco dias após a internação foi constatada a morte encefálica. Restava então fazer o possível para manter o bebê vivo. A decisão da equipe médica foi por mantê-lo na barriga da mãe o máximo de tempo possível. A gente somou dois desafios. O primeiro, manter a gestação a termo para que a gente pudesse fazer o parto com mais segurança. E o segundo, a manutenção dos órgãos dela sem nenhum dano para que possibilitasse a captação de órgãos para transplante. É um desafio muito grande manter uma paciente tecnicamente morta durante tantos dias sem nenhum dano funcional. Três semanas após a internação de Cauane, o parto foi realizado. Uma menina, nascida com 25 semanas e dois dias de gestação, com 580 gramas. O bebê está internado na UTI neonatal. A partir de agora, a preocupação dos médicos é fazer com que a recém-nascida continue se desenvolvendo, mesmo fora da barriga da mãe. É um bebê delicado que se encontra na UTI neonatal, nesse momento, no centro de prematuros, dentro da incubadora e uso de ventilação mecânica. Sendo assistido por médico nas 24 horas, fisioterapia, enfermagem. Requer toda uma equipe especializada em cima dessa criança para que a gente possa vir a ter êxito. Os órgãos de Cauane também foram disponibilizados pela família para doação. Fígado e rim direito irão para Pernambuco. O rim esquerdo irá para o Ceará. As córneas serão transplantadas em Sergipe mesmo. Isso mostra que é possível se manter órgãos com qualidade para o transplante. Isso mostra que nós temos capacidade técnica, que nós temos profissionais exitosos, que nós temos profissionais gabaritados para poder realizar essa atividade. É muito provável que estejamos diante de uma situação inédita. De acordo com o Uzi, até 2021, 35 casos como este foram registrados pela literatura médica no mundo. Quatro deles no Brasil. Mas é a primeira vez que se documenta um quadro em que, além do parto da paciente em morte encefálica, os órgãos dela também são colocados à disposição para doação. Durante toda a evolução dos artigos da ciência, dos artigos científicos publicados, se você colocar no mundo 35 casos, já é um universo bastante restrito, mas que até o momento nós não encontramos nenhuma situação em que, no mesmo momento, houve captação de órgãos. Então a gente está estudando para ver se tem também a oportunidade de ter um case report, um relato de caso, para a gente estar publicando. Mas o foco agora nosso é o cuidado da criança. Para os familiares de Cauane, os dias não estão sendo fáceis. É a tristeza de perder uma jovem tão cheia de vida e, ao mesmo tempo, a esperança de ver nascer uma criança que lutou e continuará lutando tanto pela vida. A gente está em luto e, ao mesmo tempo, sabendo que aquela criança estava lutando para vir ao mundo. Então é uma tristeza e, ao mesmo tempo, é uma alegria em saber que um anjo, diante dessa tragédia, nasceu um anjo, para vir trazer alegria para a gente. O nome da pequena já foi escolhido e não poderia ser outro. Vitória. O que Vitória? No hospital a esperança era mínima, que são casos raros e ela superou. Vitória. Vitória. Obrigado.